Agora é hora de ver o que aconteceu no Desafio das Estrelas. Léo, foi muito bacana que lá em São Paulo, o torcedor atleticano procurava informações desse jogo. É emocionante ver a torcida de novo, a torcida do Galo. É uma festa muito bonita. Você tem uma gratulança, né? Você tem meu netinho, cara. É o jogo, não foi nada. É, eu trouxe ele pra aprender a jogar bola aqui, todo mundo. Léo, muito bacana. Lá em São Paulo, a gente tava procurando informações desse jogo como se tivesse valendo pro próprio Campeonato Brasileiro. A gente procurava na internet informações, queria saber do placar o tempo todo. Show de bola o jogo e que venha outras partidas assim com outros clubes também. Cláudio Adão faz 1x0, tá jogando muito aí, joga na praia, né? 61 anos, meu putz, que é. Aí, ó, o Sérgio Araújo chegando ali. Você vê que o time do... Paulo Roberto Prestes, né? O time do Flamengo tá mais leve do que o do Atlético. O time do Flamengo já vem jogando há algum tempo, né? Olha o Reinaldo. Ai, 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 ai. Ele é só o rei que é avô, não. Meu amigo Pedro Américo também é avô de primeira viagem. Parabéns, Pedro. Agora, Léo, você vê que... Você já já era hoje impedido. A turma tem um toque diferenciado na bola, né, Toledo? Você vê que é uma turma que sabe jogar futebol realmente. Mas muita gente que joga, né, Faião? Muita gente. Nunes, Claudio Adão, Alberto... Adilho. Igualá, sim. Rondinelli. Seria bacana ter um campeonato nacional entre essas equipes, assim, máster, que seria muito... É muito bom. Eu que não assisti, tenho a oportunidade de assistir só eles agora, velhinhos já. Agora... O Pio fez a diferença, né, Toledo? Não, tava 2x0, o Renê, que era o técnico lá do Dona Amélia, amigo nosso, não gosta de perder, aprendeu com a gente, trocou 9, pôs uma turma mais nova e ganhou o jogo, né, Renê? Parabéns, porque perder pro Flamengo ia ficar mais feio pra vocês ainda. Caiu no horto, tá morto em qualquer idade, você caiu no horto, você tá morto. Você vê que agora todo mundo até tá mais levinho. Caiu em Taquera, já era, né? É, aí eu vou mostrar aqui algumas pessoas que vêm caindo. Olha o gol do meu, foi o Peru? No, 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 esse é do Sérgio Araújo, Léo. Olha lá, um baixinho desse tamanhozinho pra ver gol de cara. E dá pra ver que não é o Raul no gol, né? É. E é muito bacana ver também o carinho desses jogadores com o Atlético. Parabéns pela iniciativa, viu, galera?